Chegamos à nossa lição final, então, de exploração da tríade do tempo, das três esferas, para uma identificação do uso do seu tempo. E Cristian Barbosa propôs uma proporção, certo? Para você conseguir gerenciar as áreas da sua vida. Aqui, nós temos uma pessoa que trabalha numa jornada de 40 horas semanais. O trabalho é importante em vários aspectos. Assim, essa pessoa dividiria o tempo dela com 70% no importante, 28 horas, 20% no urgente, 8 horas, 10% no circunstancial, 4 horas. As coisas importantes do trabalho, como você deve imaginar, são as relativas à sua função, os resultados e as metas que são esperados. Trabalho propriamente dito. As coisas urgentes, aquelas demandas do chefe ou clientes de última hora, ou mesmo dos seus colegas de trabalho. E as circunstanciais, por exemplo, aquelas reuniões informais, a pausa do cafezinho para aquela conversa. Mas calma lá, que essas porcentagens não são fechadas. O objetivo aqui não é te sufocar em uma busca implacável para estruturar seu tempo dessa forma. A melhor coisa é que você ache o seu equilíbrio. Esse é apenas um parâmetro para te demonstrar que o foco deve ser no importante. É um guia, digamos assim. Não vá parar e observar que você não tem muitas coisas urgentes ou circunstanciais. E por isso, tentar encher seu dia com coisas urgentes dos outros ou circunstanciais, tá certo? Nada de falar, eu não tenho muito circunstancial. Então, eu vou agora usar esse tempo que eu tenho para passar as quatro horas semanais na frente da TV. 70% de importante. Lembra que o importante, ele está ali para te dizer onde seu foco e energia deve ser centrado. Ele vai estar nos seus sonhos, nos seus relacionamentos, no seu equilíbrio pessoal. Afinal, a vida é viver em equilíbrio. Aí, acontece que o importante, ele deve conter atividades mais flexíveis. Afinal, você deve concentrar mais o planejamento e a organização, detalhando com antecipação qualquer problema que possa ocorrer no futuro. E, é claro, tem que dar margem para erros de cálculo. Nós fazemos muitos erros e só percebemos isso, por exemplo, quando estamos procrastinando alguma tarefa. E, no decorrer da execução dessa tarefa, percebemos que calculamos mal, né? Pensamos que ia ser algo super rápido. Por isso, o exercício proposto é que você comece a apurar as atividades por hora. Ao menos três vezes na semana, preste atenção quanto tempo você passa pesquisando, escrevendo tal número de páginas, cozinhando, né? Para as pessoas da sua família, para amigos, não sei se você faz seu almoço, seu jantar. Vamos lá, montando uma apresentação de trabalho ou de escola, ensaiando, lendo, para aprender determinado tema, perdão. E aí, por diante. Como focar no mais importante? Nossa dificuldade de focar no mais importante vem da nossa falta de planejamento. Então, por isso, eu quero que você pense que não devemos comprometer todas as horas do nosso dia. Porque nosso cérebro trabalha com a abundância de horas. Então, nós imaginamos que temos 24 horas e aí, né, assumimos vários papéis, compromissos e atividades. E é preciso parar e pensar se realmente todas essas atividades e compromissos vão caber no nosso tempo. Por isso, determine para o seu cérebro que é metade daquele tempo que você está imaginando que realmente você tem disponível. Assim, se você tem que trabalhar 10 horas por dia, somando as suas atividades que você previu, pense que você tem apenas 5, né, e diminua essas atividades. Isso vai lhe ajudar a delegar, tá certo? E a estipular o tempo disponível com mais acuidade. Faça sempre um planejamento semanal, certo? Nesse planejamento, não procure concentrar seus compromissos e tarefas para apenas um ou dois dias na semana. Quando houver alguma tarefa extensa, como algum projeto envolvendo uma equipe, ou um trabalho em grupo, ou mesmo um objetivo mais amplo, como passar no concurso, consiga observar que aquela tarefa não pode ser realizada numa vez só. Ela vai precisar ser dividida em atividades sequenciais. Por isso, quando for planejar, anote a atividade, não a tarefa. Assim, você não vai ter a sensação de não ter realizado nada. Por exemplo, se você vai estudar um tema como as revoluções francesas e inglesas, Divida esse tema de maneira que você realmente consiga estabelecer algo factível e que possa ser realizado naquele período que você determinou. Senão, você vai ficar frustrado e com a sensação de que não fez aquilo que queria fazer. Criar espaço para o importante. Isso é fundamental quando a sua agenda já está lotada de urgências e circunstâncias. Você vai precisar diminuir, então, as urgências e circunstâncias. Começando pelas urgências, você vai ter que filtrar. Quando aparecer alguma coisa urgente, você vai anotar, certo? Anote em algum canto, se não puder, fazer essa reflexão para fazer depois de resolver a urgência. Pergunte-se, por que foi urgente? Aprenda com as suas urgências, porque a tendência é que elas ocorram novamente. E as circunstâncias? Como vamos criar espaço para o importante, diminuindo as circunstâncias? O grande aprendizado, nas circunstâncias, é aprender a focar. Priorizar uma rota e não tentar modificá-la ao sabor das opiniões. Nós sabemos o quanto isso é difícil. Portanto, quando você fizer sua análise de estratégia, siga aquela sua estratégia, seu planejamento, sua organização. Por que se você for ficar modificando o tempo todo, você vai parar no meio do caminho e não vai chegar ao final daquele planejamento sabendo se cometeu erros ou não, por que você nem tentou. Evite assumir compromissos antes de se organizar. Saiba e apure o tempo que gasta com as demais atividades e obrigações. Por isso, aquele exercício de você determinar quanto tempo gasta em cada atividade. Aqui vem algo fundamental. Aprenda a dizer não. A pior coisa que pode existir para reforçar um comportamento negativo é você parecer insincero, dizer que não vai fazer e depois não manter sua resposta. Ficar voltando atrás, dizendo Não, tá certo. Você tá me perturbando tanto que eu vou fazer. Para finalizar, assuma a responsabilidade pela sua vida. Não aguarde os outros para agir em seu patrocínio. Você deve ser o patrono da sua causa. Os outros não vão saber o que você quer se você não disser. Mude os hábitos negativos. E saiba percebê-los. Porque quando nós não percebemos que temos um hábito negativo, nós tendemos a pular essa etapa e planejar supondo que não temos um hábito que precisa ser tratado antes para chegar ao resultado. Pense em sua missão, valores e limites pessoais. E em cada papel que você desempenha e acha importante e o que você pode fazer para melhorar essa sua atuação. Exercite a mente a te levar para o futuro e olhar para trás. Para trás. Quando nós estamos imaginando que conquistamos tudo aquilo que queríamos, podemos olhar para trás e ver quais foram os passos necessários para chegar lá. Quais foram os desafios e as pessoas que precisamos manter contato. Eu te desejo uma vida muito mais ordenada e realizada. E que seu tempo passe a fazer mais sentido. Não esqueça de classificar, avaliar, comentar e me seguir. O sucesso é poder dormir com a sensação de ter crescido um pouco mais no dia que passou. Explorar esse potencial é se esforçar para vencer a barreira da zona de conforto criada por nós mesmos. E eu te vejo no próximo curso.